Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Bem-vindo de volta! Pode, Rodrigo! Vocês estão prontos? Lisco, teve muita gente falando que você e o esporte foram feitos um por outro. Qual o seu sentimento de assumir agora o comando do esporte? Você concorda com a sua declaração? Primeiro de tudo, eu queria dar um grande abraço a todos, em especial ao torcedor do esporte. Vamos ver! Vamos ver agora, daqui pra frente. Agora que a vontade era muito grande de dois lados, já faz um bom tempo, todo mundo sabe disso. Eu nunca escondi e a torcida do esporte sempre mostrou respeito, admiração pela minha luta, pela minha entrega, pela minha dedicação, pela minha paixão por aquilo que eu faço. E eu acho que a gente se identifica por isso, porque a torcida do esporte é muito apaixonada pelo clube, pela instituição. E eu estou muito feliz de poder vir participar agora, de fato, da família esporte e poder trabalhar no esporte. Que dispensa apresentações, né? Um gigante do futebol brasileiro, do futebol internacional. Uma história linda, maravilhosa, que vem de vô pra pai, pra filho, pra neto. Quantas histórias tem nessa ilha do retiro, né? Que vocês, torcedores do esporte, já viveram. E eu vim pra desfrutar disso e viver com vocês o máximo que eu puder, né? Porque tu sabe que a nossa vida é muito atribulada, né? Tô falando contigo aqui, já tenho menos de 30 segundos de treinador do esporte. Mas espero ficar aqui um bom tempo, no mínimo até o final desse ano. E se Deus quiser poder permanecer aqui e fazer um grande trabalho. Professor, qual a expectativa que você tem pelo trabalho com o esporte? Vai subir pro lado certo do alambrado dessa vez? Já faz tempo, né? Já faz mais de 7 anos, né? 7, 8 anos. Mas espero, a expectativa é de um trabalho árduo, né? Um trabalho duro, uma competição difícil. Nós precisamos agora de um processo de recuperação também. Desgarramos um pouco, né? Do grupo de cima. Ainda temos 23 rodadas, tem bastante ponto. Mas nós precisamos fazer 60 e até um pouco mais por cento de aproveitamento. Então é uma tarefa árdua, mas motivante. E eu vim por isso, porque eu acredito demais. E pra você chegar tão desejado pela torcida do esporte, como é que você teve o conhecimento? Eu fico muito feliz, né cara? Isso é uma construção de carreira, né? Não foi fácil pra mim chegar aqui. São 30 anos de carreira. Comecei em 1990, né? Então tu imagina o orgulho que tem um menino de Porto Alegre que começou nas escolinhas do Inter ou de ser treinador do esporte. E ter essa aceitação do torcedor. Eu espero que eu possa dar os resultados, né? Eu não posso prometer, mas o que eu posso prometer é muito trabalho, dedicação e honrar o nome esporte. E eu vou me dedicar demais ao meu perfil. E eu tô muito feliz com essa aceitação. Agora só vai dar sequência se a gente tiver bom desempenho, que é a nossa vida, né? O treinador é assim mesmo e eu tô bem consciente. Mas eu queria aproveitar e agradecer ao torcedor do esporte por essa aceitação. Liska, professor, primeiramente, seja bem-vindo ao esporte, bem-vindo de volta ao Recife. Queria saber como é que tá o coração. Amil, né? Acelerado. Primeiro é um prazer estar de volta ao Recife, né? Um abraço a todos recifenses, em especial, muito especial aos torcedores do esporte, né? Demorou um pouco, mas chegou o dia, né? De a gente trabalhar junto, de eu poder participar da família esporte. E eu tô muito feliz, muito contente, muito motivado. E sei que tem muito trabalho e eu adoro trabalhar, amo o que eu faço. E não foi fácil chegar aqui, não foi fácil chegar a ser treinador do esporte. Eu vou valorizar demais. Então, esse é o recado que eu gostaria de mandar pro torcedor do esporte. Você tá valorizando muito ser treinador do esporte, mas a torcida também tá valorizando muito. Você tem acompanhado as redes sociais, tem acompanhado a repercussão? Pouco, né? Algumas coisas a gente olha. Eu queria agradecer pelo apoio, desde já de outros tempos, né? Desde as outras pesquisas a gente acompanha, né? E vê a aceitação do nosso trabalho, né? Agora precisamos corresponder, né? Precisamos de resultados, precisamos de desempenho pra poder, de fato, comemorar esse casamento, né? Todos nós, né? Não é só a Ulisca, a torcida do esporte. É o time do esporte com a torcida do esporte. O esporte no total, né? Independente do nome, se é o Ulisca, se é o Pedro, eu sei que vocês são uma torcida fanática, que vem de vô pra pai, pra filho, com uma história linda dentro da ilha, por todo esse Brasil. Então, é isso que eu quero viver e é isso que eu quero desfrutar. Quer mandar um recado pro torcedor rubro-negro, diretamente? Que nos apoie, que acredite, que confie. Não é fácil, né? Nós precisamos agora também de um trabalho de recuperação, mas eu conto com a energia positiva e o amor que vocês têm pelo clube. Que isso passe pro nosso jogador e a gente, juntos, possa buscar os nossos objetivos. Domingo o jogo é fora, mas sábado que vem eu tenho certeza que a ilha vai rugir. E aí E aí E aí E aí E aí